Fala, galera, que falo, filhos, trazendo mais de vocês, dessa vez aqui estou de novo com o Pokémon 1 E dessa vez aqui vamos com alguns pokémons que evoluem apenas a partir das suas formas Galarian Ok, Obstagon, algumas formas regionais que vivem no ambiente único da região de Galar E desenvolvem evoluções exclusivas e nunca antes vistas em outras regiões Obstagon, que evolui a partir do Lainoon, Galarian é um desses exemplos Ok, categoria, é Blocking, Pokémon, Pokémon Bloqueador Blocking, acho que é Pokémon Bloqueador Tipo Dark normal, ele tem 1,6 de altura e ele pesa, caramba, 46,0 quilos Suas habilidades é Hacklish e Gut Ok, uma evolução estimulada por um ambiente adverso Os Lainoon da região de Galar vivem em condições adversas Comparativamente com os que habitam em outras regiões Com uma competição feroz entre os restantes membros da sua espécie E como resultado, os seus instintos de sobrevivência foram aperfeiçoados Levando a sua evolução para o Obstagon Utiliza o Obstruct antes de contra-ataque Embora o Obstagon seja extremamente combatido Parece que não costuma ser o primeiro a atacar Provoca o seu adversário instingando-o a atacar Quando isso acontece, Obstagon cruza os braços e recebe o ataque com seu movimento Obstruck Ok, então ele, como aqui tá falando, ó Blocking Então ele é o Pokémon Bloqueio Então ele, tipo, provoca o cara Quando o cara dá um ataque, ele bloqueia Que provavelmente é o problema da Maizana Tipo um quebra-guarda Não sei, nossa, ele é bem bonito O desenho dele, o desenho é bem bonito E esse aqui não é mais uma Doninha, esse aqui é uma Iena O Obstagon é especialista em apanhar Em apanhar? Ah tá Termina a frase, Finis O Obstagon é especialista em apanhar os adversários Desenvolvendo, é, desprevenidos e contra-ataca Com as suas garras afiadas Ele é especialista em apanhar Beleza, Finis, beleza Mas então, galera, esse aqui foi o mais rapidinho Era só pra mostrar o Obstagon mesmo Então, eu vejo vocês no próximo vídeo E fui Ah não, é daqui a pouco, né?